Item 18, processo 48.500, 41.63, 2014 e 61. Resultado da audiência pública número 33 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos para a prestação de serviços ancilares e adequação de instalações de centrais geradoras motivada por alteração na configuração do sistema elétrico com revisão das atuais resoluções 265 de 2003, e 330 de 2008. E a consolidação dos normativos. Diretor relator, doutor José Jirosa. Então, a resolução normativa 265 de 2013 estabelece os procedimentos para a prestação e remuneração de serviços ancilares de geração e distribuição. E essa resolução sofreu alterações em 2007, 2008 e 2011. E a resolução 330 de 2008 dispõe sobre os critérios de procedimento para o ressarcimento dos custos referentes à adequação de instalações pertencente às centrais geradoras de energia elétrica motivada por alteração na configuração do sistema elétrico. A SRG, por meio de nota técnico nº 52, lá de 2014, propôs a abertura de consulta pública para a revisão dos procedimentos para a prestação de serviços ancilares e adequação das instalações de centrais geradoras motivada por alteração nas configurações do sistema elétrico. No período de 1º de setembro a 30 de 10 de 14, foi realizada a consulta pública nº 8, na modalidade de intercâmbio de documento, com o objetivo de obter subsídios sobre a revisão dos procedimentos para a prestação e remuneração de serviços ancilares, que trata da resolução de 2005 e para a adequação das instalações de centrais geradoras motivada por alteração na configuração do sistema elétrico, que trata 330. E por meio da nota técnico nº 40, de maio de 2015, a SRG analisou as contribuições recebidas no âmbito dessa consulta e propôs a abertura de audiência pública para acolher subsídios para a emissão do normativo, que contempla a revisão das duas resoluções. E na sessão de sorteio público ordinário nº 18, de maio de 2015, o processo foi a mim distribuído. Na 18ª reunião público ordinária da diretoria, em 26 de maio, a diretoria decidiu, por unanimidade, instaurar a audiência pública nº 33, por intercâmbio documental, no período de 28 de maio a 26 de junho de 2015. A SRG, mediante nota técnico 134, de novembro de 2015, analisou as contribuições recebidas no âmbito da AP 33 e recomendou o encaminhamento para a apreciação da diretoria e a colegia das seguintes minutos. E resolução normativa, com o objetivo de disciplinar a prestação e remuneração dos serviços anciliares e adequação de instalações e centrais geradoras, motivado por alteração na configuração do sistema elétrico, e também uma resolução homologatória que estabelece os valores referentes à prestação de serviços anciliares, ou seja, a tarifa dos serviços anciliares, e a receita de auto-restabelecimento e receita anual para controle secundário de frequência e a receita anual para CEP. O memorando 161, de 25 de novembro, da SRG, encaminhou essa relatoria aos autos do processo, a qual analisa a revisão das duas resoluções, destacando que o tema compõe a agenda regulatória da ANEL para o BN 2015-16, e constitui mecta pactuada para o ano 2015, no contrato de gestão firmado entre a ANEL e o MME. Daí a importância para que esse processo seja deliberado pela diretoria ainda em 2015. E por meio da nota técnica nº 139, a SRG efetuou os cálculos necessários para a atualização do TSA, resultando no valor de R$ 6,19,00 por megawatt hora, é megawatt hora, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, senhores, se vocês preferirem, tem uma apresentação a ser feita. Eu acho que é bem simples, conforme eu havia explicado lá na reunião prévia, eu não vejo a necessidade, mas se vocês preferirem... Porque é bem simples, é só no decorrer do voto vocês vão ver que... Eu ia responder, mas você já respondeu, disse que era de necessário. Eu vou... Volto com o relator. Tá bom. Não que o assunto não seja relevante, porque nós já compreendemos o assunto. Isso, eu estou falando em deferência, a área que está aqui pronta para isso. Então, no voto que proferir para a instalação da P33, na 18ª reunião pública, em 26 de maio, indiquei os principais elementos do normativo proposto pela SRG, abordando o tema em cinco partes principais. O conceito e da terminologia, dos pagamentos do serviço auxiliar, do controle do ONS, da resolução 330 e da análise do impacto regulatório. E a audiência pública recebeu contribuições para as minutos de resolução normativa e resolução homologatória de 14 interessados, sendo eles ABIAP, Abraja, AST, Brasil, PCH, CEMIG, CESP, CHESP, Copel, IDP, Enel, Green Power, Furnas, ONS, SAESA e Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. E as contribuições e as respectivas justificativas para sua aceitação ou não estão expostas no anexo 1 da Nota Técnico 134. Nota-se que diversos temas já tratados no âmbito da consulta pública nº 8 foram reiterados por meio de contribuições enviadas na AP. A partir das contribuições recebidas por meio da AP, as minutos de resolução normativa que revisa a resolução 265 e a sua consolidação com a 330 e de resolução homologatória que restabelece os valores da receita para pagamento dos serviços ancillários foram aperfeiçoados e atualizados. Na resolução homologatória proposta, consta o valor da TSA, calculado por meio de Nota Técnico 139, utilizando-se a mesma metodologia de atualização adotado nos anos anteriores. No que concerne ao reajuste para o exercício 16, foi aplicado um percentual de 9,49% sobre o valor da TSA, correspondente à variação do IPCA, acumulado no período de outubro de 14 a setembro de 15, apurado pelo IBGE. Portanto, o valor do TSA passará a ser de 6,19 centavos por megavar hora, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. Os valores da receita de auto-restabelecimento, da receita anual para controle secundário de frequência e de receita anual para CEP, foram obtidos de acordo com a média dos valores históricos calculados pela SRG para fins de ressarcimento. Esses valores foram corrigidos pelo IPCA para a publicação da resolução homologatória, tendo como base, setembro de 14, a data da abertura da consulta pública, conforme tabela a seguir. Então, na verdade, esses valores eram pagos mediante comprovação, nota fiscal, tinha todo um trabalho que a SRG tinha que fazer para cada... E esse é um valor médio, então fica muito mais fácil se dar já um valor, porque você não precisa ficar pegando nota, validando nota, é todo um trabalho muito pequeno e, na verdade, toma um tempo grande da área. Então, a partir dos novos procedimentos, o INES deverá encaminhar a ANEL e disponibilizar em seu sítio eletrônico até 30 de abril de cada ano o relatório referente ao ano imediatamente anterior, contemplando o resultado da avaliação do desempenho dos agentes e prestadores de serviços ancillários de auto-restabelecimento, controle secundário de frequência e de sistema especial de proteção. De acordo com os resultados apresentados pelo INES, a ANEL analisará quais agentes receberão integralmente a receita de serviço ancillário e aqueles que receberão parcialmente, calculando os valores correspondentes. O pagamento porá ser por meio de parcela única no processo de contabilização da CCE, subsequente à aprovação dos valores pela ANEL com recurso do ESS. Na prática, significa que o agente receberá a receita de serviço ancillário por volta do meio do ano subsequente à da prestação de serviço, ou seja, após análise e aprovação dos valores pela ANEL, por meio de ato que relaciona os agentes, as usinas, os serviços ancillários prestados e os respectivos valores da receita a serem pagas, baseando-se no relatório do INES. Então, para 2016, os valores constantes da resolução homologatória deverão ser pagos aos agentes merecedores aproximadamente lá em julho de 2017, quando a ANEL aprovará o pagamento das receitas referentes aos serviços ancillários corrigidos pelo IPCA. Esse procedimento será realizado novamente nos próximos anos, conforme a seguir. Então, aqui tem uma linha do tempo que vai mostrando para cada ano como é que vai ser. Então, na verdade, é meio ano depois da prestação de serviço. Para que não ocorra descontinuidade nos processos de ressarcimento dos custos referentes à prestação de serviços ancillários e à implantação dos reforços e nem prejuízos aos agentes, propõe-se que os regulamentos atuais permaneçam vigentes até 31 de dezembro de 2015 e que a nova resolução entre em vigor somente em 1 de janeiro de 2016. E ainda consta, na minuto da resolução normativa, a disposição transitória possibilitando que o agente prestador de serviços ancillários encaminha os custos de operação e manutenção referentes a 2015 até mais de 2016, para fim de ressarcimento nos termos da resolução de 2005. Por fim, destaco que o resultado da análise do impacto regulatório elaborada pela abertura da AP, anexa à nota até 40, não foi alterado em função das contribuições recebidas no âmbito dessa audiência pública. Então, do exposto e considerando o que conta do processo, voto por aprovar as minutos anexas da seguinte resolução. Uma resolução normativa com o objetivo de disciplinar a prestação e remuneração dos serviços ancillários e adequação das instalações e centrais geradoras motivadas por alteração das configurações de sistema. E também uma resolução homologatória que estabelece os valores referentes à prestação dos serviços ancillários, ou seja, a tarifa dos serviços ancillários, a receita de auto-restabelecimento e a receita anual para controle secundário e a receita anual para o CEP. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por aprovar a resolução normativa com o objetivo de disciplinar a apresentação e a remuneração, prestação e a remuneração de serviços ancillários e a adequação das instalações de centrais geradoras, motivada por alteração na configuração do sistema elétrico. E também aprovar a resolução homologatória que estabelece os valores referentes à prestação de serviços ancillários, ou seja, a tarifa de serviços ancillários, TSA, essa é mais uma, uma sopa de letrinhas, receita de auto-restabelecimento e receita anual para controle secundário de frequência e a receita anual para CEP. Aqui ficou bom. Próximo item.